Tudo bem, pessoal? Preparei para vocês aqui um esqueminha completo do crime de extorsão. Todas as qualificadoras, todas as majorantes, vamos em frente. Começando pelo artigo 158 do Código Penal, qual seja, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida. Ou seja, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, apenas com esse intuito, com esse propósito, com essa motivação, tratando-se, portanto, de um crime formal. A indevida vantagem econômica é obtida através do constrangimento e esse constrangimento tem que ser mediante violência ou grave ameaça à vítima. A grave ameaça pode ser implícita ou explícita de que, se a vítima não cumprir aquele comando do criminoso, ela será afetada por um castigo. Então, tem que haver a cooperação da vítima para ocorrer a extorsão, diferentemente do roubo. No roubo, tem também o componente da violência ou grave ameaça, porém, o criminoso pode fazer tudo sozinho. Ele aponta o revólver para a vítima e a vítima fica parada, ele vai lá e pega a carteira da vítima. Ou seja, não houve a colaboração da vítima. Para que seja extorsão, a vítima tem que dar, por exemplo, ou uma senha de cartão de crédito, ou então ir ao banco e sacar o dinheiro. Então, ela tem que participar desse delito, claro, constrangida, mas deve necessariamente participar do delito. Então, é essa a ameaça que é proferida para a vítima pelo criminoso. Ou seja, se a vítima não cooperar, se a vítima não colaborar, então ela sofrerá, em tese, essa ameaça. Então, portanto, o criminoso não efetiva a vantagem devida sozinho. Tem que haver a cooperação da vítima, senão é roubo. Então, um roubo normal, um caso emblemático. O fulano aponta a arma contra o Beltrano e existe sua carteira, ele está roubando. A vítima não colaborou em nada. Para que seja extorsão, portanto, tem que haver o constrangimento de alguém a fazer, dar senha de cartão de crédito, ir ao banco tirar o dinheiro, ou tolerar que faça. Por exemplo, a vítima fica passiva diante de uma ameaça e só fica passiva em virtude dessa motivação da grave ameaça que possa vir a sofrer ou deixa de fazer alguma coisa. A pena, para o tipo, é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Agora trataremos aqui da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma. Nessas duas hipóteses, a pena é aumentada de um terço até a metade. Tem as figurinhas aí que ajudam a gravar. Portanto, em seu parágrafo primeiro, traz o artigo 158. Estamos em 158 ainda. Quando o crime é praticado por duas ou mais pessoas, ao aumento de um terço à metade. Com o emprego de arma, do mesmo modo, o crime de extorsão é majorado de um terço à metade. Agora vamos para outra forma qualificada do crime de extorsão, qual seja ocorrido pela falta da liberdade, pela restrição da liberdade da vítima. Inclusive, trata-se de crime hediondo quando há a restrição da liberdade da vítima, relembrando que, para os crimes hediondos, conforme a Lei nº 8.072, esses crimes possuem um rol taxativo e são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Essa extorsão, mediante o cárcere, mediante a restrição de liberdade da vítima, ela, nesse caso, não pode durar mais de 24 horas, senão ela passa a ser tipificada na qualificadora do crime de extorsão mediante sequestro. Nós vamos ver aí à frente. Portanto, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, eu grifei, ocorre, portanto, o sequestro relâmpago. É a forma popular que se chama o crime de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima até 24 horas, para o qual o crime foi sancionado pelo legislador com a pena de 6 a 12 anos de reclusão e, ou seja, e também, multa. Outra qualificadora, forma qualificada do crime de extorsão, é quando existe lesão corporal grave. Então, nesse caso, a pena já sobe de 16 a 24 anos, o juiz vai dosar lá quando dá a dosimetria da pena, mas subiu bastante. Também é hediondo essa qualificadora quando ocorre, em virtude da extorsão, uma lesão corporal grave na vítima. Vou colocar aí para vocês o videozinho de lesão corporal para que vocês entendam o que é a lesão corporal grave. É só clicar aí, vou botar em cima. Então, também é crime hediondo justamente se resultar da extorsão, lesão corporal grave. Então, nesse caso, a reclusão é de 16 a 24 anos. Vamos para a forma mais grave da extorsão qualificada por morte. para a qual é combinada a sanção de 24 a 30 anos. Crime hediondo também. E está aí. De 24 a 30 anos quando ocorre a morte da vítima. Extorsão mediante sequestro, também a forma qualificada do crime de extorsão, também hediondo. Vem o 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro e qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Reclusão de 8 a 15 anos independe da obtenção do resgate. Vocês podem observar que tem aqui no tipo com o fim, ou seja, tratando-se também de um crime formal. o sequestro já se consuma com a intenção, enfim, com a finalidade. A extorsão mediante sequestro. Para permanência em restrição de liberdade da vítima superior a 24 horas. Então, é isso que nós vamos falar. Quando a duração dessa restrição de liberdade dura por mais de 24 horas, então já cai aqui no 159. Também se o sequestrado é menor de 18 anos, também ou maior de 60 anos, no caso de idoso, consoante os ditames do estatuto do idoso. Ou se o crime é cometido por bando e quadrilha, também passa a enquadrar aqui no 159, 12 a 20. Quero destacar para as senhoras e senhoras também a delação premiada que ocorre no crime de extorsão mediante sequestro. Foi, inclusive, um dos primeiros diplomas legais que abarcou esse instituto. Qual seja, se o crime é cometido em concurso, extorsão mediante sequestro. O concorrente é que denunciar à autoridade facilitando a libertação do sequestrado. Então, aqui, na hipótese, é uma pessoa que estava participando do sequestro e denunciou para o delegado de polícia, por exemplo, terá sua pena reduzida de um a dois terços. na medida da sua colaboração. Essa colaboração deve ser efetiva, deve levar à solução do caso, ao encontro da vítima, ao resgate eventual do dinheiro que já tivesse sido pago. Então, quanto maior o benefício trazido, mais a redução se aproximará do limite superior, conforme o juiz, no momento da dosimetria da pena no nosso sistema trifásico de Nelson Gria, o fará quando da prolação dê sentença. Distorção indireta é uma forma também do crime de extorção que consiste em exigir ou receber como garantia de dívida abusando da situação de alguém. no caso é o seguinte, alguém deve, por exemplo, um dinheiro para alguém e essa pessoa que é o credor de má-fé se dirige ao devedor que fica na situação completamente embaraçada pelo fato de estar devendo e acaba assinando um papel se comprometendo além do que se comprometeria se não fosse essa ameaça. Então, assina documento que pode dar causa ao procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. No caso, vai mais além, inclusive, com essa hipótese que está achada na lei de, por exemplo, assumir um crime, cometer uma fraude de uma forma como resultado dessa extorsão indireta, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Classificação doutrinária, extorsão é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, portanto, não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, é um crime formal, depende da obtenção da vantagem devida, um crime instantâneo no momento único e determinado, o momento da consumação é o momento em que ocorre o constrangimento para que se faça ou se deixe de fazer algo, é um crime que, em regra, ele é praticado por uma só pessoa, mas não exclui a possibilidade de ser praticado por mais de uma pessoa, é plurissubsistente, qual seja a conduta do crime é fracionada no tempo, primeiro a com ação, posteriormente a obtenção da vantagem, são atos fracionados e independentes, e ao mesmo tempo interdependentes dentro do contexto do tipo legal, por ser fracionado, o crime de distorção admite a tentativa, é um crime comissivo, comissivo, qual seja, depende de uma ação que é proibida no tipo penal incriminador, crime doloso, crime complexo, mais de um objeto jurídico é violado, qual seja, no crime de distorção, é violada a integridade física e psíquica, bem como o patrimônio quando da obtenção da vantagem devida da vítima. Então, finalizamos aqui, confiram aí abaixo, tem uma promoção para ficarem sócios do canal, ou receber um mapa gratuito por mês, fica bem mais barato para vocês, ajuda a gente aqui também, estamos à disposição, muito satisfeitos de podermos estar contribuindo com vocês. Um grande abraço, sucesso e que vocês conquistem os seus objetivos. Muito obrigado, até a próxima.